Vamos começar? 3 onças 3 onças de pisco sal Vamos botar na coqueteleira Ele prepara e eu vejo Minha religião já permite beber que já são mais de 11 horas da manhã Como se chama sua religião? Católica Xaria Você já pode roubar a vaga da Ana Maria Mais uma onça Mas não precisa mais não Como o baiano disse, o chorinha Agora O açúcar Que é feito de cana de açúcar É mel de açúcar 1 onça 1 onça Agora vamos botar O limão Também 1 onça Sim, 1 onça Estou vendo aqui como é gostado Agora vamos botar a clara do ovo Do ovo Sim, do ovo Para de ovo O nosso assistente agora vai trazer o gelo E fechar a coqueteleira E a Sandra Nevin bate Porque eu faço musculação Muito forte Muito forte Isso vai sair no globo Isso vai sair no globo Ah sim, vai sair no globo E isso? Muito forte, forte, forte Pode bailar samba como queira Bailar marinheira E lavando no teatro Tá bom minha filha, já passou os 10 segundos Já passou os 10 segundos Diego Abre a coqueteleira Abre a coqueteleira Abre a coqueteleira Agora há um segredo Isto aqui é para o gelo não cair Sim, isso Faça como o Thiago fez Vai botando aos poucos Primeiro Abre a coqueteleira Porque o pisco está aqui na parede da coqueteleira Sim Exatamente Você já preparou o pisco antes? Depois eu lhe explico Eu já fui barman Ah tá bom E na universidade? E já Na universidade Sim, eu também fiz algo Eu trabalho na televisão Sim? Ah que bonito E o que pode sair, pode colocar um pouco mais Para que sobresalga da copa, não? A espuma, me refiro Ah, suba é, suba Sim Para cá Para cá Para aqui Para aí E agora Na costura E é o Bogotá Agora a Sandra vai fechar botando o pingo de amargura Sim E no outro Para ti Sim Agora sim Brinde Saúde Salute Saúde Pô mãe, saúde ou saúde? Saúde Tanto faz A brinda é só relície É muito bom Excelente Gostei Saúde Sim Sim Obrigado Saúde Saúde Obrigado.